Leve um anjo para casa. O projeto aconteceu no Partage Shopping no centro de São Gonçalo e teve um saldo positivo. Dos 110 animais colocados para a adoção, 103 conseguiram um novo lar. A feira de adoção contou com o apoio da Coordenadoria de Proteção Animal. No momento da adoção, a pessoa interessada precisou apresentar comprovante de residência, identidade e CPF, além de ser maior de idade. Medidas que são necessárias para garantir o controle e o cuidado em relação aos adotantes, de forma que os animais possam ser monitorados com o objetivo de impedir maus tratos.